Quarto Mundo! Galera, Quarto Mundo está de volta. Hoje estamos fazendo um programa de roda de conversa, avaliando tudo o que aconteceu esse ano. No segundo semestre, pessoal, vocês começaram a ir mais pra rua e ter contato com as pessoas, né? Vocês fizeram reportagens, o povo fala. Como foi essa parte, né? De você abordar um desconhecido, esse tipo de coisa, né? Como foi essa experiência pra vocês? A experiência foi bacana, porque é muito interessante você sair na rua com uma câmera, chegar na pessoa e pedir uma entrevista, porque nem todo mundo gosta de aparecer. Aí elas perguntam, que canal que vai passar? Aí você fala, ah, é da USP. Aí depois você fala que é só um exercício pra elas, porque elas já pensam que vai passar na televisão. E acho que é muito desconfortante, porque a câmera é pesada demais. E nós gravamos assim, sem o tripé na rua. Eu tive uma experiência desconfortável, porque a gente tava gravando com uma mulher, e do nada apareceu um cara dançando o Siri atrás, aí eu comecei a rir. Mas aí a mulher pensou que eu tava rindo dela. Aí eu falei assim, não, é que não vai passar, o homem não vai passar, porque é gravado, não é ao vivo, pode cortar. Aí ela, não, por que você tá rindo de mim? Não, não tava rindo de você. Aí foi uma situação não muito boa. E foi bom pra aprender que nem se for, nem mesmo que for fora, a gente tem que ser muito solto, fazer muita gracinha. Galera, no meio da temporada, vocês já começaram a fazer as entrevistas totalmente fora e externo. Qual foi, como foi essa experiência pra vocês? Quais as diferenças e tal? Então, quando a gente tá no estúdio, é tudo bonito, porque você tá protegido, e seus amiguinhos te ajudam se você não estiver muito bem. Mas lá fora, o mundo é cruel, o cachorro para na frente. Eu esqueço que não é pra mim aparecer e enfio um saco no meio do plano. Um saco do tripé. Aí, ou então, vai gravar e o céu quer cair, não para de chover. Aí a gente volta, se esconde, depois volta, o céu começa a cair de novo. É complicado ficar dependendo do tempo. Na minha opinião, eu acho que gravar no estúdio é bem melhor. Mas teve programas que foi essencial gravar nas externas, porque eu acho que foram mais bacanas. Batalha de Rima. Eu acho que se fosse no estúdio, não ia ser tão interessante como foi gravar lá fora. Ah, porque eles iam rimar e o estúdio não é muito espaçoso. Aí ia ficar muita gente, porque veio já uns amigos do entrevistado acompanhando ele. E a equipe era grande, então ia ficar tudo muito apertado. Acho que é por isso. Eu gostei muito de gravar em externo, porque eu acho que fica mais leve, fica mais solto. Não sei, mas tem algumas coisas chatas também. Tipo, que a gente foi gravar no The Funk, a gente estava embaixo de umas árvores e não parava de cair umas gotinhas chatas. E mosca, então tinha que ficar coçando. É meio chato, mas achei melhor a gente gravar em externo do que ir no estúdio, porque fica mais, com o clima melhor, acho. Gravar em externo também, não só externo assim, na rua, em algum campo, mas que nem no ateliê que a gente entrevistou o programa de deficientes nas artes. Eu achei bem legal, porque o público pode entrar mais a fundo no tema, ele pode ver os quadros que nem a gente entrevistou no ateliê. Eu acho bem mais legal. Qual foi o melhor programa de se fazer e por que, assim, pra vocês? Eu gostei muito do The Funk, porque eu acho que todo mundo gostou, porque todo mundo conhecia o Funk, todo mundo gostava de... E quando veio o cara que a gente já falava, o cara é o Kondzilla, que ele produz as coisas, acho que todo mundo gostou de conhecer ele. Tanto que todo mundo ficou tirando foto, ficou conversando com ele, foi bem divertido, eu achei. O que eu mais gostei também foi o The Funk, porque eu acho que envolveu mais a gente o tema, então foi bem mais divertido a produção. Enquanto a produção do programa de funk foi bem legal, gravar o programa da Batalha de Rimas foi bem divertido, porque a gente estava no espaço aberto, e a gente meio que assistiu um show particular de freestyle, e foi muito legal, muito legal mesmo. O que eu mais gostei foi de Batalha de Rimas, porque eu acho que o entrevistado era mais jovem, tinha mais a idade, mais perto da nossa, e era mais contraído, ele era simpático, e eu gostei bastante. Foi legal também a do Deficiência nas Artes, porque o entrevistado era jovem também, e a gente pôde ver tudo o que ele fazia lá, a gente pôde ver o quanto ele é reconhecido nas artes dele, que ele pintava igual, eu achei muito legal, porque ele mostrou todas as artes dele, a casa dele, foi legal, o carro dele, achei bem... Além dele ser muito simpático, ter dado uma carona para a gente ir até o metrô, foi muito divertido, porque ele dirige com o pé e tal. Pessoal, durante o ano, vários integrantes saíram, e aí vocês tiveram que lidar com isso, como foi, como a saída dessa galera causou no grupo as coisas? Como vocês sentiram essas perdas ao longo do ano? Olha, vou falar que não causou perda, porque causou. Eu acho que, pô, falta de comprometimento. Muita gente se inscreveu para estar aqui, e foram 15 relacionados para a pessoa sair, para faltar. Acho que, pô, tem que ter comprometimento, causou, porque o pessoal sente falta, tá? O grupo ficou menor, mas, por um lado, a gente ficou mais unido, ficou mais junto, acho. Acho que teve o lado ruim, mas teve as causas boas também, que aconteceu isso. Não só a saída de algum dos integrantes, mas também a saída da produtora Sofia foi bem difícil, porque ela era como se fosse uma mãe, assim, ela ajudava bastante todo mundo. Acho que foi bem difícil. Também como foi a da Camila, outra produtora que acompanhou a gente até metade do ano, depois deixou a gente. Acho que foi complicado também quando elas saíram. Beijo, Camila. Sofia, beijo. Sofia, eu te amo. E como vocês avaliam o relacionamento dentro do grupo, entre vocês, assim, tanto com os problemas, quanto com as soluções que vocês arranjavam ao longo da temporada? Eu acho que a gente é amigo até, a gente se gosta bastante. O que acontece? Não, porque tem muito lugar que as pessoas gravam, fazem o seu papel, sai e ninguém se fala. A gente se fala bastante. O problema é que quando a gente chega para gravar, a gente é travado. Então, no começo foi meio ruim isso. Mas fora a gente é muito amigão, não é não, cara? E pessoal, esse grupo desse ano, eu avalio que era muito engraçadinho, divertido e tal. E a gente, seria interessante mostrar para a galera coisas engraçadas que aconteceram ao longo do ano. Vocês poderiam contar alguns exemplos? Teve um episódio engraçado, que foi na gravação das pessoas com deficiência nas artes. A Amanda, que estava na produção, ela ia fazer uma pergunta. Aí, a Mari, que estava apresentando, falou, Amanda vai entrar e tal. Aí, quando ela foi entrar, ela bateu a cabeça num daqueles negócios do cenário e todo mundo riu. Aí, foi gravar de novo. Todo mundo riu, ninguém aguentou. Acho que foi umas três vezes para gravar. Aí que conseguiu, senão... Também, quando a gente estava gravando, eu acho que foi o primeiro programa, aconteceu alguma coisa com a luz, que é normal, só que como era o primeiro programa, a gente não sabia. E o moço explicou para a gente que às vezes ficam uns resíduos de papel plástico, alguma coisa assim, na luz e quando encosta, queima, porque é lâmpada. Só que a gente não sabia. E a Ramona viu aquilo saindo fumaça, ela levantou e começou a gritar, é fogo, é fogo, e começou a banar. Foi, tipo, demais, velho. Também foi muito engraçado um dia, foi um dos programas que a gente estava gravando e ao final do programa, a pessoa ia assinar e assinou errado. Colocou que era quatro cantos o nome do nosso programa. E passou, ela assinou... Ela ia assinar onde, Tomás? Assinar no nosso mural, né, aqui, para deixar a sua assinatura, a lembrança, falar como foi e tal. E passou isso, a gente começou a conversar e ela falou, é muito legal aqui o quatro cantos. Só que quando ela olhou para trás e viu que era quarto mundo, ela falou, não, deixei aqui para fazer bonitinho o quarto mundo, bonito, né? E foi uma cena hilária, né? Todo mundo caiu no riso, foi muito engraçado, cara. Pessoal, vocês acham que o quarto mundo, esse ano, essa convivência com esse grupo, as coisas que vocês fizeram ao longo do ano, tiveram alguma diferença na vida de vocês? Mudaram alguma coisa em um ano, nessa temporada? Então, eu achei lindo porque, às vezes, quando o Mosca dava a oficina e eu dormia, eu não sabia onde era para bater o branco. Aí chegava a hora de gravar, eu não sabia. Aí sempre tinha um amiguinho lindo que me ajudava. Denise, é aqui. E também quando não era nem assunto relacionado ao programa e eu estava mal e as pessoas se mostravam realmente preocupadas. Passaram muita sinceridade e, no momento, me fez me sentir bem. E, querendo ou não, mesmo sem querer, quando a gente agora está assistindo TV, assistindo filme, a gente vai reparar, falar, ó, aquele plano ali é tal, está faltando tal, estão cortando a cabeça, tem que deixar mais. Acho que a gente vai reparar, querendo ou não, a gente vai acabar reparando, porque uma das coisas boas que a gente aprendeu aqui foi isso, né? Como mexer, como ver a câmera e tal. A minha professora de português falou que eu mudei, porque eu era uma pessoa muito tímida, eu não falava muito nas aulas. Era só olhar a professora mesmo, eu não conversava muito. E eu comecei a opinar, comecei a falar, ah, tá, professora, é isso aqui, é outra coisa, assim. Comigo foi assim também, eu era muito tímido. Não falava com ninguém, mas aí com o quarto mundo, quando eu tive essa oportunidade, eu comecei a me abrir e estou falando mais já, já estou começando a conversar com as pessoas. Estou um pouco tímido ainda, não vou negar, mas eu já estou começando a falar bastante. Galera, para finalizar, como vocês sabem, é o último programa, é a temporada de vocês que participaram, ficou muito bonito, vários programas, vários temas legais. E daqui em diante, vocês levam alguma coisa que o quarto mundo trouxe de aprendizado para vocês, alguma coisa que vocês vão usar daqui para frente? Com o quarto mundo, eu também firmei na minha decisão de que eu vou levar isso para o resto da vida, que eu quero trabalhar com isso, gravação, edição, etc. Foi muito bom para mim. Eu acho que nós aprendemos que nós temos que ser unidos, porque uma pessoa só lá não conseguia fazer o programa, mesmo que não fosse o tema dela. Ela sabia assim, ah, eu conheço tal pessoa que pode ser entrevistada, mesmo que não fosse o tema dela. Então, nós acho que nós aprendemos a ser mais unidos aqui. Eu acho que nós aprendemos também a ser um pouco humilde, porque, não é sério, porque a gente liga para os entrevistados, a gente vê como a pessoa, quando, sei lá, acontece alguma coisa, como muda. Então, muitas pessoas, quando a gente falar, falam, ah, mas de onde é? Teve USP, na hora a pessoa já esnobava a gente. Então, teve entrevistado que mostrou para a gente o que é ser humilde mesmo, falou, não, estou disposto, sei lá o quê. E, com certeza, o meu coração metade já é verde de quarto mundo, para sempre vai ficar. Eu amo vocês. Galera, o Quarto Mundo 2012 está encerrando, mas tudo o que eles fizeram, você pode conferir na internet. Então, acessem nosso blog, quartomundotvusp.blogspot.com, nos sigam no Twitter, arroba quarto, underline, mundo, curta a nossa página no Facebook. E é isso, galera, até ano que vem. Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal